salve salve galera beleza pessoal hoje eu vou fazer uma dica para o pessoal tem interesse de colocar a capinha do apoia-abraço o pessoal quando vocês podem ver a capa do apoia-abraço para o onix melhora muito o carro da outra aparência outra pegada o carro fica muito mais confortável você pode ver que fica soft touch é bem macio e dá uma aparência estética muito melhor olha combinando com um banco meu banco já é de couro mas galera com um banco de tecido também ele fica muito bom lembrando pessoal quando você for comprar se for comprar pelo mercado livre tem a opção de você escolher a cor da costura tá tem desde o branco vermelho e outras cores tá bom é pessoal o meu eu comprei no mercado livre tá então o que que eu posso dizer para vocês achei que valeu a pena eu levei um tapeceiro para fazer orçamento o tapeceiro falou para fazer uma capinha dessa com o apoia-abraço e ficar em torno de 200 reais só que eu teve um amigo meu que ele fez ficou um resultado muito bom viu ficou ficou bem melhor tal mas essa que você compra no mercado livre aproximadamente uns 50 reais depende muito do link que você compra mas é aproximadamente 50 reais não deixa nada a desejar pode ver ela é mufodada tem uma espuma boa é confortável dá uma outra aparência para o carro a dica que eu dou para vocês pessoal é eu não posso eu não iria até colocar o link da que eu comprei mas o que eu comprei já subiu de preço então acho que não vale a pena tem vários links aí no mercado livre vários sites aí você compra a capa do apoia-abraço só colocar capa o abraço novo onyx ele já vem para você a capinha e eles mandam geralmente uns tubinhos de cola galera aí que tá o pulo do gato quando eu mandei instalar a gente usou esses tubinhos de cola pessoal é uma porcaria esse tubinho de cola que vem é muito ruim o que acontece geralmente ele começa a descolar na parte traseira tá então a cola que vem no no apoia-abraço não presta a cola que nós tivemos que usar é uma cola especial para alta temperatura tá então fica essa dica se você comprar no mercado livre beleza comprou chegou aqueles tubinho de cola joga fora não presta e manda fazer a instalação uma cola de alta temperatura tá se colocar aquelas cola de madeira aquelas colas especiais aquelas coisas também não fica legal tem que ser uma cola para aguentar alta temperatura porque o que acontece tá vendo essa parte aqui ó o meu já tava todo abrindo aqui é uma pecinha que ela vai saindo aí ele começa a sair aqui ó e ficando aquelas rebarbas aqui ó a lateral também ela começa a descolar aí quando você vai ver o apoia-abraço já tá tudo feio todo caindo entendeu agora se você colocar com uma cola de alta temperatura ele fixa muito melhor e tem uma durabilidade qualidade muito melhor tá então pessoal essa é a dica que eu tinha que falar para você não sobre a capa do apoia-abraço quem tem interesse procura no mercado livre eu não vou tá colocando o link na descrição geralmente eu sempre faço isso mas como tem muitas opções pessoal então vou deixar para vocês entrar no mercado livre vocês mesmos escolherem tá bom escolhe chegando a cola do mercado livre que é uma cola ela vagabunda joga fora manda fazer a instalação geralmente uma instalação dessa uma cola boa que é uma cola de alta temperatura o pessoal vai cobrar em média de uns 50 reais para fazer a instalação tá bom essa média e se você for mandar fazer essa capa em tapeceiro depende muito da região aqui na minha região o rapaz cobrou em 200 reais eu achei extremamente caro e sinceramente é do mercado livre eu achei que já foi suficiente olha só como ficou ficou muito bem feitinho acabamento muito bom sem rebarba sem nada ficou confortável é uma coisa que você coloca o braço agora fica gostoso e dá uma outra aparência para o carro da aparência mais prêmio carro tá bom bom galera obrigado quem assistiu o vídeo se você tiver dúvida alguma coisa deixa na descrição deixa o joinha tá bom que a gente precisa muito disso aí é aquela fortalecida deixa o joinha se inscreve no canal e pessoal como a gente é um canal pequeno se você tiver condições clica no seja membro e dá uma contribuída assinando nosso canal tá a gente tem valor de assinatura a partir de 1,99 e pessoal a gente quer canal pequeno a gente não tem retorno nenhum do youtube único retorno que a gente tem é dos assinantes mesmo infelizmente o youtube ele paga é muita 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 mexeria é coisa de centavos e cada assinante nosso tem preços a partir de 1,99 é às vezes pode ser um valor meio pesado para você mas para gente ele vai ajudando entendeu várias assinaturas vai ajudando é centavinhos centavinhos mais alguma coisinha do youtube a gente consegue ganhar uma coisa tá bom então por favor ajuda a gente que canal pequeno a crescer mais dá uma força para a gente coloca alguma dúvida na descrição se você gostou não gostou do vídeo coloca na descrição que a gente vai estar conversando com vocês pessoalmente tá bom e é isso aí galera muito obrigado lembrando pessoal toda segunda quarta e sexta-feira tô postando um vídeo tá então fica de olho aí se inscreve ativa o sininho vídeo deixa o joinha deixa um comentário sugestão para os próximos vídeos que você quer ver sobre o onyx turbo lembrando que o meu midnight tá deixa aí nos comentários o que vocês querem ver sugestão dos próximos vídeos tiver dúvida sobre apoio abraço com prazer eu tô respondendo todo mundo tá e é isso aí muito obrigado quem assistiu o vídeo até o final deixa um hashtag aí salucorreia tá bom muito obrigado pessoal até a próxima e aí